A CIDADE NO BRASIL É um § Biche aqui É verdade, é difícil Você está estragado aqui. A CIDADE NO BRASIL estava fazendo um filme agora. Não está? Peraí... Peraí... Por que Mr. Jackson? Ah, estou fazendo um filme agora. Eu estou fazendo um filme agora. É aqui também. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Olha aí, ela passa. Olha que dólar aqui. Olha que dólar aqui. Olha que dólar aqui. É. Olha. Olha ali na minha bunda. Aquela ali, ó. De boa da árvore ali, ó. Essa, essa. Aqui, ó. Essas aqui são ótimas. Olha aqui. Espera aí, o vídeo. Olha aí.